Justin Bieber lançou um novo single chamado Yummy e parece ser feito sob medida para irritar as pessoas. Para iniciantes, o gancho de entorpecer o cérebro da música é algo irritante por si só. No entanto, os versos deixam claro que o assunto real da música é muito adulto e muito sexual. Aqui está outro verso sexual mal velado. Embora Bieber claramente não seja o primeiro artista a lançar uma música pop com insinuações sexuais, a promoção em torno do single torna as coisas extremamente estranhas e desconfortáveis. Quem quer que controle a conta no Instagram de Bieber, essa pessoa decidiu que seria uma boa ideia postar fotos de bebês aleatórios com a hashtag Yummy. Aqui estão alguns exemplos. A conta no Instagram de Bieber contém muitas fotos de bebês. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, Bieber também postou o título da música com letras de pizza. Agora é o fato amplamente conhecido que pizza é uma palavra de código usada em círculos pedófilos. Até se tornou um meme em fóruns da internet com o 4chan. Para aqueles que entendem os códigos de doenças dessas pessoas, é difícil ignorar a combinação das letras da música com imagens de bebês e a palavra Yummy, escrita em letras de pizza. Outro meme amplamente conhecido associado a esses pedófilos é o Pedobear. Aqui está outra postagem na conta no Instagram de Bieber, no meio da blitz promocional de Yummy. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, o videoclipe adiciona outra camada de... O que diabos? O videoclipe acontece em um restaurante chique, que é frequentado por pessoas de aparência chique. É o tipo de lugar para onde as pessoas da elite vão. No início do vídeo, a câmera permanece em crianças tocando música. Enquanto as crianças brincam, Bieber gosta de comida estranha com algumas pessoas de aparência estranha. Considerando o assunto da música, pode-se facilmente interpretar que essa orgia de comida é realmente para representar uma orgia de pessoas. Os close-ups de pessoas sugestivamente comendo alimentos não são muito sutis. O quadro final do vídeo explica o que a comida do vídeo realmente representa. Esse quadro é tão simbolicamente importante que também foi postado na conta do Instagram de Bieber. O quadro final basicamente diz que os pratos representam crianças. Elas estão sendo provadas. E Bieber é vítima do próprio sistema que ele está comemorando no vídeo. Alguns podem se perguntar por que Bieber está participando disso. Se é algo abertamente assustador ter um amor doentio para crianças enquanto ela poderia assim não fazê-lo? A resposta curta é... Ele não tem escolha. Desde o início de sua carreira, Bieber sempre foi um peão da indústria, com pouco ou nenhum controle sobre sua carreira. Como o último quadro de Yami parece dizer, o próprio Bieber pode ter sido abusado por pedófilos na indústria da música. Outros se perguntam por que Bieber, que é um cristão devoto e sincero, está participando dessa elite de ocultismo. De fato, existem muitas postagens relacionadas a Jesus em sua conta no Instagram, embora estranhamente misturadas com fotos assustadoras relacionadas a Yami. No entanto, para ter uma ideia melhor do que está acontecendo aqui, precisamos olhar para a igreja de Bieber, a poderosa Rio-Sung-Turk, repleta de estrelas. A igreja é famosa por várias estrelas como Selena Gomez, Kylie e Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Vanessa Hudson, Nick Jonas, Hailey Stanfield e Bono. Todos eles são peões da elite oculta. O fundador da igreja, Brian Hillsong, também tem laços estreitos com a elite política da Austrália. A igreja Hillsong atraiu apoio de políticos de alto nível, especialmente do Partido Liberal da Austrália. Em 1998, Brian Hillsong se reuniu com o então primeiro-ministro da Austrália, John Howard, e a maior parte de seu gabinete na Casa do Parlamento, em Canberra, antes de compartilhar suas orações. Em 2002, John Howard abriu o Hillsong Convention Center, no local de Balkan Hills. Em 2004 e 2005, o então tesoureiro da Austrália, Peter Costello, falou em suas conferências anuais. Todo esse apoio da elite aconteceu apesar de fato de a igreja ter um segredo sombrio. O pai do fundador da igreja, Frank Hillsong, admitiu ter abusado de vários meninos na Austrália e na Nova Zelândia. E a liderança da igreja fez todo o possível para encobrir esse assunto sórdido. Frank Hillsong, pai do fundador da Hillsong Church, Brian Hillsong, era um pastor na Nova Zelândia e na Austrália, e abusou de nove meninos no curso de seu ministério. Nas décadas de 1960 e 1970, uma vítima foi rotineiramente sujeita a abuso sexual dos 7 aos 12 anos. Em 1999, sua mãe denunciou o abuso à igreja. Embora Brian Hillsong estivesse legalmente obrigado a denunciar o crime, ele não o fez. Mais tarde, a vítima testemunhou a Comissão Real sobre Respostas Institucionais ao Abuso Sexual Infantil, que Frank Hillsong lhe ofereceu 10 mil dólares como compensação em um McDonald's, na presença do ancião da igreja Hillsong, Nabi Saleh. Durante uma investigação interna da igreja, Frank Hillsong finalmente confessou o crime. A comissão também soube que ele estava envolvido no abuso sexual de outras crianças na Nova Zelândia. Frank Hillsong renunciou à sua igreja em 2000 e se fundiu com a Hillsong Church. Ao contrário do que é declarado na carta de demissão de Frank Hillsong, ele se aposentou do cargo de pastor sênior do Sydney Christian Life Center em maio de 1999 e nunca foi empregado pela Hillsong Church. Então, voltando ao título do vídeo, por que Justin Bieber está marcando bebês como Yummy no Instagram? Porque ele é um peão da indústria do entretenimento, controlado por algumas pessoas muito doentes. Desde o início de sua carreira, Bieber foi pego em um turbilhão interminável de eventos estranhos e humilhantes e sempre demonstrou um comportamento bizarro. Ele sempre foi um garoto chicoteado da indústria e o rosto da música pop de baixa qualidade. Com o Yummy, o padrão continua. Seus manipuladores propositadamente transformaram o Yummy em algum tipo de hino diamante de crianças, associando-o a imagens e postagens abertamente assustadoras no Instagram. Em suma, Bieber foi usado para promover uma das agendas favoritas da elite, a normalização e a celebração do abuso infantil. Se você gostou deste vídeo, considere mostrar seu apoio por meio de uma pequena doação mensal, clicando no botão Seja Membro. Obrigado pelo seu apoio! Transcrição e Legendas Pedro Negri